Música Nós estamos em frente a uma empresa de reciclagem ambiental localizada na saída para Cuiabá, na avenida Consa Safitrade. Nessa manhã, um caminhão acabou tombando no interior dessa empresa no momento em que o condutor fazia uma conversão no interior da empresa. O caminhão está tombado, como nós podemos ver, ele estava carregado com reciclagem e estava indo pesar o material aqui no interior. Quando acabou acontecendo o acidente, não se sabe se a carga acabou mexendo em cima do veículo e com isso resultou no tombamento do veículo. O motorista ficou retido na cabine, o corpo de bombeiros foi acionado, acabou de sair daqui ao R-129 e levou o motorista com ferimentos leves para o UPA do Coronel Antonino, onde está sendo atendido. O acidente está sendo apurado agora pelo batalhão de trânsito, já que o caminhão permanece ainda tombado aqui no local. Música Música